Há uma vontade mais orgânica do que eu jamais anotei de se fazer essa agenda da reforma tributária ser colocada. A minha preocupação, entretanto, é de que essa discussão está acontecendo, de novo, a revelia da maioria da opinião pública. Então, hoje eu tive, pela manhã, eu tive na feira de agricultura. Essa reforma tributária, ela elimina aquela isenção que eu falei para vocês, o crédito presumido de 25% para a agricultura. Até o presente momento, só a CNA está sabendo disso. Daqui a pouco, quando começar os jornais a interpretarem isso, vai se levantar o lobby reacionário deles. Com um governo fraco, lamento, essa é a minha opinião, quem pensar diferente, um governo fraco, a tendência é encolher, é recuar. Então, depois, tem alguns outros problemas, vamos lá. Ok, indústria no Ceará, mas ou a gente industrializa, reindustrializa o Brasil, ou a primarização da nossa economia não paga a conta, Honório. É simples de entender, nossa sociedade aspira um modo de vida igual ao europeu e norte-americano. E esse padrão de consumo se refere a um padrão tecnológico que nós não sabemos, não temos como fazer. E a nova etapa disso, que são os serviços sofisticados, associados a essa indústria moderna, o Brasil está absolutamente fora. Como a gente aspira a importar, de novo, como é o ciclo da crise no Brasil? Vocês vão ver de novo o filme acontecendo. Eu exorbito a taxa de juros, como estou fazendo, mascaro a taxa de câmbio, por favor, me perguntem sobre isso, porque isso aqui é extremamente popular e não é fácil de explicar fora daqui. As pessoas acham que eu estou sendo elitista, não estou, não. É porque demora a gente entender as coisas que a gente não tem oportunidade de ir pedagogicamente, com exemplo, com um bom professor e tal. Então, veja bem, se eu boto o juro muito alto, tudo quanto é de especulador do mundo inteiro aparece na telinha de computador, lá em Tóquio, em Londres e tal, que tem um país maluco pagando juros real, com garantia soberana do governo, overnight, ou seja, com prazo de liquidez de hoje para amanhã, 13% de juros, enquanto eu estou perdendo, eu tiro o ien no Japão, juros negativos, eu trabalho com o yuan na China com juros negativos, eu trabalho na Europa com o euro com juros negativos, eu trabalho nos Estados Unidos com juros negativos, e tem um país pagando 13%, 10%, 12%, 12% real, overnight, com garantia soberana do governo. Eu venho para cá tudo, o que acontece com o preço do real, com o preço do dólar, se eu tenho uma super oferta de dólar no mercado? Escuta, é simples, se tiver uma super oferta de dólar, o preço do dólar cai. A apreciação do real brasileiro, 4,80, que eles estão comemorando, não é consequência de uma melhora extraordinária no balanço de pagamento do país. Não é não, não é não, é consequência de um volume monstruoso do que eles chamam de trade, como é? Como é o nome, Maurinho? Carry trade. Eles chamam de carry trade. O que é carry trade? Eu pego o dinheiro emprestado a zero, ou a negativo no Japão, e boto em real a 10, a 13. Então, eu inundo o mercado de câmbio de dólar, a moeda dólar perde o valor. O que é que acontece com o exportador? O exportador começa a não ter capacidade de competir mais, e eu vou destruindo a nossa indústria. O que é que acontece com o consumidor? Tem a sensação falsa de que melhorou de renda, e vai ao consumo do produto industrial que eu não produzo. Aí eu abro um buraco na conta do Brasil, com estrangeiros e manufaturados, que quando o país cresce dois, vira 130 bilhões de dólares de buraco. Quando o agronegócio e a mineração com os preços estão bem, essa conta é mascarada e eu vou para o ano que vem. Quando as commodities caem de preço, eu tenho uma crise no balanço de pagamento, eu quebro e o meu governo vai para o brejo. Aconteceu com o Fernando Henrique, em 1999, aconteceu com o Dilma, a mesma gente, a mesma gente, o mesmo modelo econômico e tal. Agora nós estamos com commodities em alta, tendente para baixa, o minério de ferro estava a 130 dólares, já está a 100, o petróleo bateu em 180, já está a 100, e a comida ainda está bombando. Então você tem as commodities em descenso, ou seja, é um ciclo de coisas, o juro brasileiro em alta provocando uma valorização aqui, o consumo tende a aumentar na margem, por quê? Porque você tem outras travas. Qual é a outra trava? O Brasil tem hoje 70 milhões de pessoas, por mais de 18 anos, inadimplentes. Vocês estão entendendo? Se nós calcularmos uma população de 200 milhões de habitantes, tirarmos as populações acima de 18 anos, estou falando de 80% do povo está humilhado no serviço de proteção ao crédito, SPC Serasa. Então eu tenho uma trava para a expansão do consumo, que agora deriva do hiperendividamento. Por que o hiperendividamento? Porque o brasileiro é caloteiro? Não. Eu pago por um cartão de crédito, Visa, America Express ou Mastercard, 17% de juros ao ano na sua praça matriz nos Estados Unidos. Aqui os canalhas têm coragem de me cobrar 630% ao ano. Porque o meu governo está a serviço do oligopólio financeiro que manda no Brasil. Vocês pensam que é teoria o que estou falando? Estou falando concretamente. 630% é o que os canalhas do Visa, America Express, cobram do usuário do cartão de crédito rotativo no Brasil. Lá nos Estados Unidos, na matriz dele, cobram 17%. Então, vamos perguntar. Maurinho. Outros fatores para olhar. Eu estava falando da indústria e fiz uma digressão. Toda a lógica de incentivo fiscal ao cavalcante que nós montamos no Ceará era uma rendição à evidência de que o Brasil não tem projeto nacional e resolveu desconsiderar a nossa justa pretensão de nos desenvolver ao Nordeste, especialmente, onde eu servi com mais disciplina. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos uma deformação do sistema tributário, que é o crédito na origem. Vocês sabem como é que funciona o ICMS. Eu pego uma televisão que é feita em São Paulo, ligo ela lá no Pereiro, o ICMS, uma parte importante dele, volta para São Paulo. Isso é crédito na origem. E o IVA, que está em andamento, que é o correto, que é a boa prática, que é a melhor literatura, cobra no destino. Mas a lógica no Brasil da ditadura que a constituinte, por influência de São Paulo, adotou, por quê? Porque São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm 80% da produção industrial do Brasil. O crédito é na origem. Eu monto aqui no Ceará uma estrutura de incentivo que tem por premissa o crédito na origem. E eu trago, então, uma poderosa indústria, calçadista, que o Ceará virou o maior exportador de calçados populares do Brasil. O que eles vêm fazer aqui, Pio Rodrigues? Um abraço grande. O que eles vêm fazer aqui? A matéria-prima não é daqui. A matéria-prima da indústria não é daqui. O mercado, vocês têm ideia, o Ceará está produzindo só na Grandene 400 milhões de pares de calçados por ano. O Ceará tem 10 milhões de habitantes. Então, vocês têm ideia, o mercado também não é aqui. Se essa mercadoria passeia na matéria-prima e passeia no output da venda, eu tenho um custo adicional do caras ter locado aqui. Eu tenho que indenizar esse custo. Qual é que eu tinha? Eu tinha o crédito na origem. Essa reforma acaba. Pura e simplesmente acaba. Na finança pública, por isso o governador do Estado pode estar pouco atencioso a isso, na finança pública, se for cobrado no destino, como o Ceará um Estado liquidamente importador, por debilidade econômica, vai ganhar dinheiro. O Estado vai ganhar dinheiro. Só que São Paulo não pode abrir mão do crédito. Como é que vão resolver essa contradição? Porque se tirar o crédito na origem de São Paulo, São Paulo quebra, já está quebrado, Rio Grande do Sul já está quebrado, Minas Gerais já está quebrado, Rio de Janeiro já está quebrado e meio. Então, essas são questões que nós vamos ter que resolver. Depois você tem o seguinte, atenção, setor de serviços. A lógica do IVA, tecnicamente, é uma alíquota só. Hoje, o ISS do SAT é 3,5%. Nós estamos falando agora de uma alíquota de 24% de ISS. As pessoas vão começar a acordar para isso que estou falando aqui. Eles estão preocupados. O Mauro Filho, para a nossa sorte, é o único cara que está preocupado em fazer uma coisa correta. Está lá com esses assuntos todos, ele domina o assunto, e está procurando coisas imaginosas. Por exemplo, a ideia é substituir, que não é renúncia fiscal, o incentivo fiscal da indústria por um fundo de desenvolvimento regional. Vai ser de status constitucional não contingenciável ou vai ser tipo esses fundos FUST, que estão contingenciados desde que nasceu? Tudo isso é para a gente ver. Eu sei o seguinte, que do jeito que está, vai piorar. Do jeito que está, vai piorar. E olha que eu tenho livros defendendo o conceito que está aí. Mas o conceito qual era? Um IVA federal. Qual é a deformação brasileira? É que nós mentimos para o povo que nós fizemos a reforma da Previdência, conservamos o modelo Previdência. Olha o desastre desse país. Conservamos o modelo de Previdência insustentável, que é o modelo de repartição. Só tem três países dos 63 que nós estudamos, o Maurinho me ajudou também nisso, que mantém o sistema de repartição. Brasil, Venezuela e Argentina. Olha a companhia. Com todo respeito. Olha a companhia onde nós estamos no sistema previdenciário. E mentiram para o povo, quebrando um contrato. Por quê? Porque o sistema de repartição depende de duas pernas que sumiram da realidade humana mundial e brasileira. Primeiro, demografia jovem. O que é a Previdência e a repartição? É eu hoje trabalho e contribuo na crença de que o que vem atrás de mim, quando trabalhar, vai pagar meu aposento. O governo quebrou o contrato. Hoje, o nordestino do semiárido não tem mais aposentadoria. Por quê? Porque tem que ter 40 anos de contribuição com uma idade mínima que ele não alcança. Compreende? E a população sentiu que foi lesada. E aí, resultado prático, nós estamos em um brutal envelhecimento da população e a outra perna é alto nível de formalidade do mercado de trabalho. Nós aprovamos uma reforma trabalhista e, veja bem, temos que aprovar uma reforma trabalhista. Mas nós aprovamos uma que faz uma aposta na informalidade. E a Previdência Social depende, por definição, da carteira assinada. Se eu não tenho carteira assinada e amanhã, por qualquer porta, eu tenho direito a uma coisa qualquer da Seguridade Social, quebrou o sistema. E aí, eu inventei um negócio chamado PIS-COFINS, que é dois de cinco tributos sobre valor adicionado. O mundo inteiro só tem um. É o IVA-VIT. O mundo inteiro. E, como ele é incidente sobre o consumo com a líquida única, ele ganha em escala e todo mundo pode pagar 6%, 7%, que é o padrão do IVA quando a gente viaja para a Europa, para os Estados Unidos e tal, o padrão 7%, 8%. Olha lá. No Brasil, ele vai nascer com 24%, 25%. Por quê? Porque eu tenho PIS-COFINS, que são cofinanciamento da Previdência, como tributação sobre valor adicionado. Eu tenho o ISS do prefeito, eu tenho o ICMS do governador e eu tenho o IPI do presidente da República. Juntou tudo para fazer o que os empresários querem, simplificação e redução da carga tributária. Dois objetivos corretos para o setor comercial, absolutamente corretos, porque, se olhar tecnicamente, o Brasil está subgravando patrimônio e retenção especulativa de capital e supergravando o consumo e o investimento na direção oposta do que o mundo faz. Mas também não tem essa discussão. Por quê? Porque bonito no Brasil é ser ignorante. Eu vou ser presidente do Brasil e o meu cartão de visita é eu sou tão idiota e ignorante quanto mais imbecil dos ignorantes que for. Não entendo nada disso. Chama o Paulo Guedes de ciúme. Agora o outro está dizendo eu vou dar picanha e cerveja para as pessoas. Põe, não é assim que querem, vão assim. Obrigado. 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 Obrigado.